O machismo e o racismo, de fato, ele é efetivo quando ele te tira do seu negócio. E eu decidi que essas coisas não vão atrapalhar o meu caminho. Vai ter que se acostumar comigo. Oi, Gisélia, tudo bem com você? Oi, Eliane. Gisélia, hoje a gente vai conversar sobre mulheres no mercado de trabalho. E você também tá numa profissão que as pessoas falam que é profissão de homem, né? O que você acha disso? Dirigir a profissão de homem? Eu acho que direitos são iguais, né? Tanto pro homem quanto pra mulher. Eu, particularmente, já dirijo há oito anos. Tem homens que têm preconceito. Eu já sofri preconceito. Não dá nem pra escolher como reagir ao preconceito, né? Cada situação é uma situação. Tem que ser inteligente mesmo. A gente não pode ter medo. Ter medo do preconceito, ter medo do assédio. A gente tem que se impor, né? Eu acho que você é uma pessoa ideal pra falar de mercado de trabalho pra mulher. Porque você passou por todos os tipos de trabalho. Passando por oficina, empregada doméstica, modelo. Até chegar a uma advogada de sucesso ganhando 20 mil por mês. Empresária que tirou o Racionais de uma confusão tremenda. Toda essa sua experiência vasta, o que que tá impedindo as mulheres de assumirem os postos de comando das empresas e da política e de diversos cargos em equiparação com os homens? Os homens, eles são bem unidos, bem introjetados um no outro, bem cúmplice um do outro. Então, a primeira coisa é o machismo mesmo. A segunda, somos nós mesmo. Porque é um esforço tão grande pra gente chegar lá que, às vezes, a gente fala assim, Ah, você quer saber? Que se dane, não quero. A gente ter que provar e provar e comprovar. E você chegar num cargo de comando e o seu salário não ser legal. E você estar num cargo de comando e, ainda assim, você ter que provar. Então, são essas duas coisas assim. Combinadas, né? Você trabalha lá dentro da LESP, né, com o SOS Racismo. Você sente que o machismo influencia as mulheres que trabalham com política? De que maneira, assim, praticamente, no dia a dia? Eu via muitas deputadas, elas falando, e os deputados não estavam nem aí. Estavam falando outra coisa aqui. E ela lá no microfone, e ele aqui, falando aqui uma coisa louca. Aí, quando entrava outro homem, ele parava e ficava assim, olhando. Tipo, o que uma mulher, um projeto que uma mulher vai apresentar, pra mim não me interessa. Vou fazer o meu conchave aqui, que lá não interessa. Os homens dentro da casa de leis, eles são a maioria. Então, as mulheres têm um enfrentamento muito maior. Você podia contar pra gente um pouco sobre como foi que você decidiu ser advogada? Eu decidi ser advogada porque eu queria ter dinheiro pra ir pra onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse. O meu companheiro, ele me chamou pra ir pra Europa. Eles ganharam a passagem, 12 passagens, pra ir pra Europa. Eu tirei o passaporte, eu chamei uma pessoa pra tomar conta dos meus dois filhos. Uma semana ou 15 dias antes, não me lembro, ele chegou e falou, você não vai mais pra Europa. Eu, como assim? Não, o primo decidiu que só vai homem, se você é mulher. Eu falei, ah, legal, vai lá. Ele foi pra viajar e eu fui fazer uma matrícula no cursinho pré-vestibular. Quando o seu Jorge nasceu, você resolveu dar uma pausa na carreira pra cuidar dos filhos, né? Como é que foi isso pra você? Você avalia que foi uma boa escolha? Não, na verdade, eu não queria dar uma pausa na carreira, ninguém quis tomar conta do meu filho. Era o filho do Mano Brau e ninguém queria tomar conta dele. Eu tive que pedir a conta e foi bem doloroso pra mim, eu não queria parar de trabalhar. Aceitei essa imposição do universo em ficar com os meus filhos porque não tinha ninguém que cuidasse do Jorge. E eu falei, então é assim que tem que ser, então é assim que vai ser e eu vou fazer o meu melhor. Fiquei seis anos e meio em casa, mas eu acho que é muito sacrifício pra mulher abrir mão da sua vida, da sua privacidade, do seu momento em que você respira longe do trabalho que é educar, cuidar da casa. Reproduzir não precisava necessariamente, ou você acha que precisava ser incompatível com seguir a carreira? A gente tem essa coisa da nossa culpa. O que eu faço? Vou assumir um cargo de comando ou vou ter filho agora? Ah, vou prestar o exame da UAB ou vou engravidar? Eu acho essa decisão de ficar com o filho e ir trabalhar e ter que escolher uma das duas coisas, eu acho isso a pior coisa que aconteceu na minha vida, assim, essa decisão. A mulher que tem filho, qual a opção que ela tem? Ela vai se sentir ferida, vai se sentir magoada, ela vai se sentir culpada, mas ela vai pro mercado de trabalho. Na periferia isso é muito comum. Você trabalha oito horas, pega duas horas de transporte pra ir, duas horas pra voltar. E quando a mulher chega em casa, ela tem louça pra lavar, ela tem coisa pra fazer. Ela não pode sentar e ficar com o filho dando atenção, que você tá me dando agora. Ela fala, assista televisão que eu tenho que fazer a comida, que eu tenho que dormir, que amanhã eu vou sair cedo. Eu fico pensando, quando eu voltar ao trabalho, definitivamente, meu filho precisa de uma pessoa que cuide dele. Como que a gente pode promover o mercado de trabalho, as mulheres, sem que isso seja às custas de outras mulheres mais pobres? Olha, tem que ter empatia, tem que fazer junto, tem que respeitar a outra. Igual eu tô fazendo com a moça que trabalha comigo. Estou dando a oportunidade de ela entrar mais tarde na minha casa pra ela estudar. Só isso. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu li uma entrevista em que você fala, eu tô muito cansada de lutar, de que sempre tenha que ser uma luta, né? Eu fiquei longos anos, eu acho que sete ou oito anos, na militância, passional, ininterruptamente. Dedicando tanto tempo em mostrar pras pessoas que elas precisam estudar, elas precisam ganhar mais, elas precisam trabalhar. Que ser feminista é uma coisa que é necessário. Você precisa ter independência, você precisa ter o coletivo feminino do seu lado. De repente, ninguém me pediu nada. Ninguém me pediu pra eu ficar oito anos fazendo política. Eu engordei lá 18 quilos, então tô lá fazendo dieta, o que eu odeio. Acordo com o pé doendo, acordo com o pé doendo, as costas doem. Vou me reestruturar, vou repensar. Vou ver se esse caminho que eu tô fazendo é o caminho certo. Então eu tô fazendo isso nesse exato momento. Eu não vou defender uma sociedade que não quer ser defendida. Como é que você lidou dentro da sua casa pra que o Pedro Paula, o Mano Brown, não atrapalhasse a sua carreira? Não, ele atrapalha até hoje.